A Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPAC, espera receber nesta quinta-feira o programa de destruição do arsenal químico do governo sírio. O prazo encerra no próximo domingo. Essa etapa foi prevista no Acordo para a Destruição das Armas até meados de 2014. A Síria havia transmitido anteriormente um inventário das instalações de produção e de armazenamento que estão sendo inspecionadas por especialistas. Depois da entrega do documento, o Conselho Executivo da OPAC vai fixar até 15 de novembro os prazos para a destruição das armas proibidas. Os especialistas já inspecionaram 18 das 23 instalações e começaram a destruir os equipamentos de produção. O chefe da missão, Sigrid Kaag, comemorou a cooperação do regime, cuja concordância em destruir seu arsenal químico evitou um ataque americano. A Suécia anunciou nesta quinta-feira que vai colocar à disposição das Nações Unidas um avião militar para contribuir com a missão de destruição de armas químicas da Síria.